Olá pessoal, hoje a gente vai trazer para vocês aqui um dos grandes responsáveis pelo aumento do combustível no seu automóvel. Se liga no vídeo! Pessoal, como a gente veio comentando com vocês, vela de ignição, uma peça bem pequena, mas com uma grande responsabilidade no aumento do consumo de muitos automóveis. As velas vêm sofrendo alteração de acordo com cada novo projeto de motor, seja ele pela montadora acrescentando um tubo compressor, aumentando cilindradas ou diminuindo, como temos nos casos dos motores 3 cilindros, que estão com bastante força no mercado, mas ela sempre vai sofrer alterações, também lembrando que o nosso combustível, por não se tratar de um combustível de boa qualidade, a gente sempre tem problemas com o consumo. E muitas das vezes o manual traz um período de troca longo, às vezes o manual pede lá uma troca de velas para 120 mil quilômetros, mas infelizmente aqui no nosso país a gente percebe que uma vela acima de 60 mil quilômetros, ela já começa a não ter um desempenho que teria uma vela nova, e isso vai trazendo aí o aumento do consumo de combustível. Então a gente aconselha que seja verificado as velas a cada 30 mil quilômetros, substituição normalmente a cada 60 mil quilômetros. E se o veículo permanece muito tempo parado, ela também começa a ter acúmulo. Lembrando que eu também vou ter algumas velas aqui, com veículos com outros problemas, que podem antecipar a necessidade da troca dessa vela, como por exemplo, veículos aí com consumo de óleo, que são veículos com mais quilometragem, veículos aí também com perda de líquido de arrefecimento, que seria consumo de água do radiador, muitas vezes essa água está sendo queimada ali no cilindro, ela vai contaminar a vela, então a vela de ignição, ela diz muito a respeito de um motor, tá? Então fique atento nas dicas que a gente vai passar para vocês aí, a gente vai mostrar algumas fotos aqui. E lembrando, né, as velas de ignição, você usa normalmente, na grande parte delas, um cálibre para você poder fazer ali a conferência da abertura, do gap da vela. Existem velas de iridium, que você não tem como estar ajustando e regulando isso aí, e essas velas tem que se tomar muito cuidado antes da sua instalação. Desde o torque, que é aplicado nelas, e também visualização, verificar, porque muitas vezes no transporte pode ocorrer uma queda, alguma coisa, e simplesmente pegar e já sair montando essa vela no veículo sem fazer as preliminares, as conferências, você pode às vezes até colocar um defeito no carro, tá? Infelizmente, já vimos, já ocorreu até aqui, e você pegar uma vela que a cerâmica está trincada, né? E já veio dessa forma, e você está trocando a vela por um preventivo, você instala ela e você põe um defeito no carro. Lembrando também a importância de se conferir a tabela de aplicação, porque existem muitos modelos de vela, e cada uma delas para um determinado tipo de motor. Em relação até a grau térmico, se você coloca uma vela que não seja aplicada, você pode, de momento, não ter problema algum, mas isso pode trazer um prejuízo para o motor ainda maior. Fica a dica para vocês aí, e lembre-se que vela de ignição é uma das grandes responsáveis pelo aumento de consumo de combustível. Não esquecendo também de manter em ordem o filtro de ar, o filtro de combustível, mas a vela nem sempre vai falhar ou vai trazer uma outra situação para você ter que mexer. O importante é que você confira antes, veja lá com seu mecânico de confiança, o estado das velas. Isso dá para ser verificado em uma remoção e em uma simples visualização. Eletrodo totalmente arredondado, isso já indica que uma vela dessa possivelmente tem mais de 30 mil quilômetros e vai alterar bastante o consumo do seu veículo. Temos situações de contaminação também. Quando esse eletrodo está com as quinas perfeitas, o central, a gente sabe que é uma vela que tem pouquíssima quilometragem, e com o revestimento do eletrodo bem clarinho, significa que a queima está uma queima perfeita também. Espero que tenham gostado do vídeo, continue postando suas dicas no canal e continue nos acompanhando.